Deus não tem cor Deus não tem cor Deus não tem cor Deus não tem cor Num país que diz não ter racismo O negro não tem liberdade pra viver As seis alas de hoje são favelas O chicote é a fome que impera Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Hoje o mundo vive imperialismo A grana acima do que for Imagina as crianças escutridas Hoje o que falta é amor Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Tem gente com medo de assumir Um compromisso com a verdade De justiça e humanidade Que traga os corpos de igualdade Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Aleluia A viver esse amor comigo Não olhe raça, nem cor de pele A paz de Deus esteja contigo Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Vamos unir a nossa voz Juntos podemos muito mais A nossa verdade está em Cristo Cantemos ao mundo uma mensagem de paz Deus não tem cor Aleluia Deus não tem cor Deus não tem cor Deus não tem cor